Olá a todos, vemos aqui mais um review, mais uma encomenda chegou, mais um instrumento, agora esse é meu. Vocês já viram o vídeo, veio do Fernando, veio o da Ceia, agora chegou o meu, vamos abrir aqui. Isso aqui é um contrabaixo. Veio bem embaladinho, bem embalado, protegido, correia, uma capa, para proteger. E aqui está o instrumento. Eu acho engraçado essa etiqueta aqui que vem nos instrumentos, o violão do Fernando também veio. Rescure My Guitars, ou seja, salve o meu instrumento. Vamos ver... Aqui são as chaves para regulagem. Olha, lindo. Muito lindo. Não é pesado, qualidade... Tamanho bom. Marcos Miller. Vou ligar e vamos ouvir qual é o som dele. Esse baixo, ele vai com duas baterias. Já veio com duas baterias. Já veio com duas baterias. Positivo e negativo. Vamos... Vou fechar aqui. Vou abrir a capa para vocês verem. Ó. Vamos lá. 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 É um som muito bom mesmo. Ele tem aqui a chave do ativo e passivo, dois captadores, um volume para captador separado. Vou dar uma afinada nele aqui, está desafinado, óbvio. É isso aí, esse é o baixo da marca Marcos Miller, é um músico, é um baixista, é fabricado pela Saire. Espero que vocês tenham gostado e no meu canal vocês vão vendo, vou postando vídeo com o uso dele, tá bem? Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau.